E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, por quê? Não sei. Hoje eu vou fazer a cachoeira com a Today na piscina. Isso mesmo, só que... Deixa eu ver se você não tá me ouvindo. Eu vou fazer a cachoeira na piscina, galera, pra trollar a minha amiga. Oh darkness, my old friend... Isso mesmo, eu vou fazer a cachoeira na piscina pra trollar a minha amiga. Eu tô aqui em casa e tem um amigo meu aqui comigo que vai me ajudar nessa façanha. Que é o Marco. E aí galera, vamos trollar a Letícia mais uma vez agora. Mais uma vez sim. Vamos ver se ela vai cair. O que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou chamar ela pra me ajudar com o vídeo. E a gente vai subir na sacada ali do lado de fora. Mas Mike, por que na sacada ali do lado de fora? Galera, é o seguinte. Da última vez que eu fiz a cachoeira com a Today na piscina, encheu a sacada de água. Isso mesmo, subiu muita água na sacada. E mano, encharcou o negócio ali. E a minha intenção é a seguinte. É pegar e trancar a Letícia na sacada. E depois fazer a cachoeira com a Today pra água e tudo nela. Mano, ela vai ficar muito brava por causa disso. Se liga aqui, vamos ver. O que ela tá aprontando ali? Pelo visto ela tá brincando com o Jack, Leon, Marco. Tá brincando com ele? É. O que a gente vai fazer? Como é que ela vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Como ela tá lá no fundo. Eu vou pegar e vou chamar ela pra subir aqui em cima. Pra ver o ângulo da câmera. E na hora que ela pegar e subir ali na sacada comigo. Eu pego e pego a câmera dela e tranco ela ali na sacada. Mano, ela vai ficar muito brava. Tipo, no começo. Eu acho que ela não vai entender nada. Ela fala, nossa, como o Mike é tonto. Ele me trancou na sacada. Mas na hora que nós começar a fazer a cachoeira com a Today. Mano, aí vai voar água pra tudo lado. E aí não vai ver ela ficar brava. Aí não vai ver ela ficar brava. Bom, vamos descer ali embaixo ali. Eu tô gravando um daily vlog. Um daily vlog que eu falei pra ela, né? Pra vocês é esse vídeo aqui. Alô! Então, a gente vai chegar ali super normal. Entendeu? Como se não tem nada pra acontecer. Vamos lá. Ficada, 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 ficada. Tá ajudando ela, Jay? Conquistando o coraçãozinho dele. Ou ele que tá conquistando o seu. Ele é meu carro. O meu ele já conquistou. Ai, meu Deus. Uma fera. Uma fera. Meu Deus. Tá quietinho e nada, rapaz. Aqui é cheio de energia. É cheio de energia. Mas eu vou ter que deixar ele aqui. Eu preciso da ajuda da Letícia. Aqui o Jack. Vai ficar aqui quietinho, né Jack? Eu quero fazer um vídeo na piscina. E como você tá com a perna machucada... Levanta aí pra não ir ver. Doido da Letícia, galera. Olha aqui. Esse tá de boa. Esse tá inchado. Por causa que ela se machucou. Então, ela não vai poder entrar na piscina comigo hoje. Mas eu vou fazer um desafio ali com aquelas boias no escorregador. Você não vai querer descer mesmo? Não tem como, né? Queria até que eu queria. Mas... Impossível. É. Você deslocar esse joelho de novo. Ainda vai arrumar pra cabeça. Já era. Vai dar ruim. Então, galera. Como a Letícia não pode pegar e entrar na piscina... Ela vai me ajudar com isso. Eu preciso da sua ajuda da seguinte coisa. Vai pegar. Vai subir comigo ali. Lá em cima. Tá? E você vai ficar com a câmera. E na hora que você estiver lá em cima com a câmera. Você filma a minha reação lá em cima. Na plataforma do escorregador, sabe? Ah, entendi. Quando você vai descer, eu vou filmar a sua reação. Porque daí o Marco vai pegar e vai ficar aqui embaixo com outra câmera. Tá. E aí você pega e fica lá em cima. Enquanto eu desço, entendeu? Tá. Fechou. Fechou. Tá mancando. É. Tá mancando. Vai subindo lá, então. Tá. Bom, ela tá subindo ali. Então, vamos começar agora. Que eu vou pegar e vou prender ela lá na sacada. E depois, a gente pega a Today, coloca na piscina e começa a cachoeira na piscina com a Today. Mano, vai voar muita água nela. E ela vai ficar brava. Vamos lá. Força, Letícia. Força. Uhul. Ó, ótimo cara, né? A Letícia tá mancando, galera. Mas a perna dela melhorou muito. Muito mesmo. Ela tava com a perna bem pior do que tá ali. Então, tipo, ela ficou de repouso mais de um mês dentro de casa. Só agora que ela tá conseguindo sair. Daqui, ó. Daí você pega e filma aqui assim, ó. Tá. Filma ali. Você vai tá ali e eu vou filmar vocês aqui. Aham. Beleza. Beleza? Pode deixar. Deixa eu só ver o meu negócio. Vou dar uns close bem topper. Deixa eu só pegar o negócio aqui no meu quarto. Beleza. Ih! Que você treinou? Oi? Que você treinou? Ah, mãe. Calma aí, já ouvei. Já ouvei. Já ouvei. Já ouvei. Não quero ali. Ih, não conversei ainda, tá? Ah, agora o bicho pega, meu irmão. Ah, agora o negócio vai ficar louco. Ô, Marco. Falou com o Marco. Ah, é assim que eu gosto. O Marco já tá colocando a moto ali. Hã? Que você treinou aqui? Pera, não vai fazer a cachoeira Catuday. O quê? Cachoeira na piscina Catuday. O que? É, daí você vai filmar daí de cima. Ah, não pode. Talvez vai molhar a câmera. Tá bravo aí. Você não sabe nem o que tá acontecendo. O que você tá fazendo, gente? Não é, só pra não ter perigo que você descer esse cabelo lá sozinha. Você tá machucada. Tá. Ai, eu vou... Ai, gente. Relaxa, relaxa. O que você vai fazer mais? Fica vendo. Não, eu vou fazer um negócio aqui que você vai curtir. Você vai achar da hora. Fica tranquilo. Você vai confiar em mim? Tá. Mas você tranquila por quê? Se for ser algo da hora. Ah, você vai descobrir. E aí, galera? Vamos começar a cachoeira aqui? Já viu a cachoeira? Você já viu a cachoeira Catuday? Cachoeira. Hã? Que cachoeira? Relaxa, você vai ver. Já viu o vídeo da cachoeira Catuday? Não, que cachoeira, Mike? Não viu ainda? É sério mesmo. Pera ali, você vai ver. Ó, você tem. Para, Mike. Ai, minha perna. Quase. Não consegue, né? Tá fazendo macumba lá. Tá ligando macumba, mas não ligar. Deixa eu ligar minha voz e faz. O que você vai fazer? Não, sério. Mas o que você vai fazer? Galera, tá meio difícil ligar a Catuday, hein, mano? Letícia, tá ligorando. Aí, liga, liga. Uia. Aê! Mas ligou. Hum, se prepara, Letícia, que a Catuday... A Catuday tá ligando, Letícia. Tá preparada, Letícia? Você vai ver o que vai acontecer. Ah, Letícia! Não vai acontecer nada. Ela tá jogando macumba na moto. Uhul! Uhul! Eu não vou acharOME, language. E aí, Lu? Não vai acontecer nada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL